É só 1% mas dá trabalho. Vamos lá, vamos chamar o Ayrton aqui, por favor. Quero saber essa história. Quero saber, olha só. Bom, me diga aí, você é casado? Bom dia, Fátima. Bom dia. Estou há um ano e dois meses em união estável, né? Porém, no início do relacionamento eu tive uma certa dificuldade em me adaptar a essa vida, né? Então, as meninas... Vida de casado. Vida de casado, né? Entendi. Mãe de sério, pai de família, criado com bom ensino. Aí a gente trabalha e nesse meio conhece muita gente. Aí de repente vem aquela brecha e dá uma escapuladinha. E a esposa descobriu. Aí ela, olha, vamos ter que resolver. Aí eu não vou entrar na linha. Aí fizemos uma parceria. Tudo que entra no meu celular, no meu WhatsApp, fez tudo, ela recebe lá, né? Então assim a gente está conseguindo... É uma parceria. É uma parceria para quem, né? Mas em qual chip? Em qual chip? No mesmo chip ou no outro chip? Não, cada um tem o seu número. Isso. Porém, você estrelha tudo que acontece no seu celular. No seu celular ela recebe. No tempo real. Tem mensagem que eu não vejo dormindo, ela apaga e de manhã está tudo aí. Ah, entendi. É herói ainda, né? Você está satisfeito? Ela responde, sim. Então qual é a dúvida, né, Gavê? A minha dúvida é assim, o que a gente pode fazer para realmente não ter assim 1% de... Ninguém tem 100% de aprovação, rapaz. Fique tranquilo. É uma união instável, não instável. Não dá para agradar todos os porcentos. Hã? Não dá para agradar todos os porcentos. Mas assim, o que eu posso fazer assim, de recomendação, é dizer que você não precisa dela para se controlar. Você está preocupado com a aparência, você tem que ficar preocupado com o que você acha, o que você sente. A Fátima falou uma coisa muito bonita que eu não esqueço, que amor é caráter. Pode ser diferente, pode ter posições antagônicas, mas amor é caráter. É escolha. É assim, ó. Sai de casa e volta para casa com o mesmo caráter. Caráter não luta. Exatamente. Uau! Boa sorte, viu? E que continue funcionando. Ah, eu vim ontem lá de Itaituba, do Pará. Gostaria que você mandasse um abraço para Itaituba, para o Pará. Um abraço para Pará inteiro, para Itaituba, para todo mundo. Muito obrigada. Tá jóia.